Olá! Tá tudo bem por aí? Eu espero e oro pra que sim! Esse é o canal Daniele de Biscuit e Companhia e hoje eu vim trazer pra vocês essa aula linda, fofa, vou estar ensinando pra vocês como eu coloquei na descrição do vídeo essa flor de fuchico, tá? Esse chinelo eu também ensino aqui no canal, tá gente? Tá aqui, vou deixar depois o link aqui abaixo pra vocês assistirem a aula desse chinelo aqui e aí, pra ficar mais lindo do que ele já ficou, eu fiz essa flor de afocar linda de fuchico e vou estar ensinando aqui pra vocês tá ok? Vamos lá? você vai precisar, ó, de tecido, você escolhe aí o tecido que você quiser, esse aqui é um tecido de algodão como eu quis na cor rosa com branco, eu gostei dessa corzinha aqui, tá? aí, como é que eu fiz? Tirei essa rodelinha do tecido, ó peguei esse cortador aqui redondo, esse aqui é da Bluestar o número dele é 70 deixa eu ver se vai focar número 70 ou você pode pegar uma tampa de maionese qualquer objeto redondo que você tem aí pra marcar o tamanho, né, da pétala da sua flor fui lá no tecido e tirei no tecido cortei, né? aí, eu precisei pra fazer essa flor, nós vamos precisar de cinco pétalas dessa tá ok? eu já adiantei aqui alguns passos aqui pra não ficar muito longo também essa aula então você já separa também aí, ó uma agulha linha linha de pipa, tá? essas linhas mais fortes é a que eu faço é... as costuras daqui então, bora lá ah, tá vamos usar também acrilão o acrilão, gente ele é opcional tá? porque também tem como você fazer essa florzinha sem deixar esse fuchiquinho fofinho mas como eu quis uma flor fofinha eu coloquei um pedacinho bem pouquinho assim, ó coisa pouca de acrilão você pode fazer também ela sem acrilão, tá? então, bora lá vou dobrar ao meio ó deixa eu pegar um pouco de espaço aqui deixa eu ver que aqui vai ser o o miolinho da flor, tá? isso aqui é uma pérola flocada, tá? você pode usar o rosa ou a branquinha ou na cor que você for fazer a sua flor aí ó dobrei ao meio vou dobrar ao meio novamente meio do meio formando assim uma pétala ó tá ok? vou pegar um pedacinho de acrilão aqui na minha cidade eu compro e conheço como acrilão então, ó você vê aqueles enchimentos de travesseiro, né? pois é essa coisa fofinha aí coloco aqui, ó só numa parte e fecho aqui, ó ponta com ponta ó essa pontinha com essa pontinha aqui, ó tá? agora sim nós vamos costurar casear como você queira chamar se eu que não sou boa em costura consigo fazer essa florzinha de fuxico você que tá aí minha filha me assistindo que é craque nisso vai tirar de letra tá? então, vamos começar aqui, ó vou casear aqui, ó vou franzir como você queira chamar pra lá e pra cá pra lá pra cá pra lá pra cá pra lá pra cá muito cuidado, tá? pra lá e pra cá até o fim aqui, ó tá? como ela fica fofinha por causa do acrilão porém como eu falei, né? repetindo você pode deixar sem aí você vai puxar nessa linha aqui, ó unindo com as outras, ó eu já tinha feito mais três pra adiantar e agora fiz mais uma com vocês aqui completando a quarta pétala e agora vou fazer a quinta pétala novamente pra tirar dúvida agora na prova dos nove ó meio e meio do meio eu tô fazendo gente, esse chinelo né? eu fiz esse chinelo pra mim mesma tá ok? eu não vendo chinelo é que eu gosto de artesanato então eu acabo me aventurando em outras coisas sem ser o biscuit mas o meu foco principal é o biscuit tá? porém eu gosto de me aventurar né? eu amo artesanato acho que é uma coisa mais linda mais preciosa ó acrilão novamente coloco aqui dentro ó ok? segura e vem de novo mesma coisa ó pontinha pra cá pra lá pra cá pra lá já deixou seu like aí eu espero que vocês estejam gostando dessa aula aqui tá? é é uma outra parte da Daniela de biscuit que vocês não conhecem não é? eu espero que estejam gostando deixa seu like aí deixa comentário se você já fez esse tipo de fuxico esse fuxico aqui gente é é algo assim de infância ó você puxa aqui agora tá? unindo lá as outras isso aqui quem me ensinou foi minha mãe gente então tem um tem assim como eu vou dizer pra vocês é falar de mãe é tão complicado pra mim mas vamos lá é muito sentimental é muito muita emoção é muito coração fazer esse fuxico porque eu lembro até hoje o dia que ela me ensinou a fazer então eu espero que vocês gostem é algo assim do meu coração pro coração de vocês tá? do coração da minha mãe pro meu coração e do meu coração pra vocês deixa seu like aí espero que estejam gostando aí ó feito isso aqui tudinho dá até pra fazer maiorzinho fazer um monte de bandeirinha enfeitar berço de bebê fica bem legal também né? feito isso nós vamos puxar tudinho isso ó todo esse fuxico deixa eu botar pra cá pra vocês verem melhor nessa outra ponta aqui gente faça um nó que olha tá desfocando né? aqui faça um nó nessa ponta aqui pra não fugir essa costura tá? e agora nós vamos puxar todo e tudo isso ó você vai ajeitar aqui ó as pétalas essa aqui ainda não não fechamos vamos fechar agora ajeitou aí eu lembro até hoje ela me ensinando Daniel ele faz assim e olha que eu sou muito ruim de costura gente mas é gostoso isso aqui eu sei fazer isso eu sei fazer e o que eu sei fazer eu ensino que eu não sei não adianta nem me perguntar que eu não sei ó tá vendo? puxei todinho pra ficar bem justinho aqui ó bem justinho ó de um lado e de outro essa florzinha vocês podem usar não só como eu tô usando no meu chinelo vocês podem usar em tiara de bebê em tiara de criança né em arco é você depois coloca aqui um tic tac e vira uma presilha de cabelo gente fica muito legal com várias formas minha mãe me ensinou pra fazer almofada foi com a almofada que nós estávamos fazendo depois nós fizemos uma coxa cheia de fuxico não sei pra onde foi parar até hoje essa coxa de fuxico não sei mas vamos lá agora nós vamos costurar aqui ó tá vendo essa parte que tá aberta nós vamos costurar unindo essa ponta aqui a essa outra aqui puxa aí e vai ajeitando gente é facinho é tranquilo essa essa florzinha é linda e agora eu vou costurar aqui ó tá vendo aqui aqui é o meio vou puxar e vou costurar eu prefiro essa linha de pipa porque ela é bem forte e não solta não tá vou de novo costurando aqui agora aqui nesse meio aqui ó aqui vou passar a linha por dentro vou passar a linha aqui por dentro ó e puxo balançando um pouquinho aí ó você vai escolher o lado eu quero que essa parte aqui seja a parte da frente tá vou lá pro outro lado eu quero que aquela parte lá seja a parte da frente com essa mesma linha aqui ó eu já vou colocar a pérola flocada aqui ó pra ser o miolo vou mostrar pra vocês ó aqui ó tá vendo fica aqui ela também vai ficar costurada vamos lá então vou na branquinha mesmo ó pérola flocada ela tem uma parte aqui deixa eu ver aqui ó ó você vai passar a agulha aqui dentro da pérola flocada ó e vai ó engatar ela aqui vai colocar ela aqui ó tá ó olha como é que já fica lindo gente muito facinho façam aí ganhe seu tico-tico faça pra você faça pra vender mais faça agora eu vou costurar aqui tá gente ó já estamos acabando falei que era rapidinho ó vou costurar aqui só pra firmar ela agora eu vou passar por dentro novamente aqui ó da pérola flocada ó vou passar aqui pra sair do outro lado ó tá vendo saiu do outro lado vou costurar pra baixo ó pego no tecido e desço tô fazendo bem devagarzinho que eu tenho muito medo de agulha gente ai 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 ó desci a costura fica bem presinho tá vendo ó a pérola não vai cair mais não vai não vai soltar tá venho aqui atrás tá ainda preso aqui né agulha e vou finalizar aqui atrás né porque como nós vamos colocar no chinelo não vai aparecer mas mesmo assim né gente é bom um acabamento legal ó puxei agora eu venho aqui ó nessa parte aqui ó da própria linha passo a agulha por dentro e ó sou costureira não gente sou artesã costureira não sou não mas artesã eu sou ó de novo mais uma vez só pra poder ficar bem forte e não soltar opa peraí puxa e agora aqui eu volto aqui de novo ó fazendo a mesma coisa e puxo e não vai soltar vem com a tesourinha e pique corta aqui foi gente ó prontinho o nosso fuchico nossa flor de fuchico ajeita olha como é que fica a coisa mais fofa deixa eu botar bem pertinho pra vocês verem ó deixa eu ver se com a luz fica melhor pra enxergar ó ficou escuro deu sombra ó ficou muito fofo e com acrilão fica mais fofo ainda como eu falei no começo mas repetindo se você quiser fazer essa florzinha de fuchico e não colocar acrilão vai com tudo fica lindo também ela vai ficar retinha tá mas eu gosto de fofura deixei assim bem fofinha eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado gasta bem pouquinho pra fazer essa florzinha e essa daqui vai compor o outro chinelo que eu tô acabando de fazer né ó olha que linda se eu fosse bem piruona bem 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 eu colocaria duas flores aqui assim né mas eu achei mais bonitinho assim só uma na parte do da frente do pezinho dos dedinhos então essa foi a nossa aula de hoje esse fuchico lindo aqui de de tecido fuchico de tecido florzinha bonita linda fofa muito obrigada pelo carinho pela companhia eu espero que tenham gostado se inscreva no canal se essa aula foi boa pra você se foi útil se inscreva no canal deixa seu like um grande beijo e até a próxima tchau